Bom, pessoal, boa noite. O nome é, vocês já conhecem, é Rodrigo Augusto Silva, da Project Lab, do Clube do Conhecimento. E nós estamos aqui hoje com o Fábio Torres. Quem é do Clube do Conhecimento, quem acompanha a gente já conhece o Fábio. Já esteve no Cuba Talks, da edição de São Paulo. E hoje ele vai falar para a gente aqui no Papo Certo, a gente vai ter um papo online, bate-papo online, sobre ambidestria organizacional, né, Fábio. Então, quero te dar as boas-vindas, né, mais uma vez aí no Clube do Conhecimento. Agradecer a você aí por ter esse tempo aí para poder compartilhar um pouco mais de conhecimento, trocar experiência com a gente. Digam, por favor, aí, pessoal, o Paulo, o Eric, o Rubens, o Luciano, se vocês estão, a Meire, se vocês estão ouvindo, vendo bem a gente, tá? Seja bem-vindo, Fábio. Um grande, uma grande satisfação estar com você aqui essa noite. É um horário excepcional do Papo Certo, sete horas da noite, mas vale a pena para a gente poder debater sobre o tema. Legal, Rodrigo. Bom, só me apresentando antes aí da gente começar, né, como o Rodrigo falou, eu sou o Fábio Torres, eu trabalho como Agile Coach aqui na Objective Solutions, que é uma empresa de tecnologia. E até queria pedir desculpa aí, pessoal, que eu dei o furo, né, a primeira, o primeiro webinar estava marcado, acho que para ontem, né, no meio da tarde, né, e a gente teve que remarcar aí por responsabilidade minha mesmo, eu tive outras prioridades aí, não tive como atender, eu peço desculpa quem se cadastrou antes aí, mas eu espero compensar agora isso aí, espero que vocês tenham uma boa hora aí de papo, e é isso. Maravilha, olha, o pessoal está dizendo que está tudo ok com o vídeo, com o áudio, ouvindo bem. Bem, pessoal, vamos começar aqui o nosso papo, vocês já conhecem o formato, eu vou conversar aqui um pouquinho com o Fábio, e vocês podem colocar aí os comentários, as perguntas, às vezes uma experiência da empresa de vocês, tá? Coloquem isso aí para a gente, para a gente poder conversar, interagir aqui com o Fábio Torres. Olha, o Fábio, é quase que um palavrão, né, falar ambidestria, organização, essa palavra não é tão comum assim, né, e às vezes pode até assustar algumas pessoas. Me diz aí, o que é ambidestria organizacional, na verdade? Concordo, na verdade, acho que o termo ambidestria é bem mais complicado do que o significado dele, né. O termo ambidestria organizacional, ele vem da indústria automotiva, na verdade, desde a década de 70, foi cunhado a primeira vez, lá atrás, na década de 70, na indústria automotiva, uma joint venture entre a Toyota e a GM, né, e atualmente ela é usada em vários contextos. Então, ela começou, assim como várias disciplinas, né, o UX, o design thinking, enfim, várias disciplinas que emergiram, o próprio ágil, né, que emergiram de uma determinada indústria, foi achando caminhos em várias outras indústrias. Então, a ambidestria organizacional hoje, ela permeia, ela é o que a gente chama de agnóstica, ou seja, ela permite você aplicá-la em qualquer contexto, porque ela é praticamente um framework. Ambidestria em si, como o próprio nome sugere, né, ambidestro, a gente está falando aqui de dois lados, de dois hemisférios. Quais são esses dois hemisférios dentro desse contexto de ambidestria, né? Ambidestria nada mais é do que você conseguir equilibrar suas ações de gerenciamento de projeto com base, de um lado, onde você vai ter as ações de eficiência e, do outro lado, as ações de eficácia. Eu sei que é meio confuso aí, fala Rodrigo. Pois é, eficiência e eficácia, qual que é a diferença aí? Boa, então, para a maioria das pessoas, e para mim mesmo, antes de eu conhecer essas teorias, é praticamente sinônimo, né? A gente fala aí em eficiência, fala em eficácia, meio que sem entender que, na verdade, elas são parecidas, mas completamente diferentes. A gente usa, digamos assim, corriqueiramente, cotidianamente, como sinônimos, né? Mas, no fim das contas, tem um cara que é considerado o pai da administração moderna, que se chama Peter Drucker, para quem quiser anotar aí, vale ler tudo o que ele escreve, e ele cunhou essa diferença entre eficiência e eficácia. Então, para ele, e agora para todos nós também, né? A gente segue isso, a ambidestria segue essa regra, digamos assim, ou esse termo que ele cunhou, ou seja, essa conotação que ele deu, como eficiência é fazer algo da maneira certa, enquanto eficácia é fazer o que é certo. Ainda está um pouco confuso, eu ainda vou dar alguns exemplos aqui para vocês, para mostrar que a diferença é bem clara. Então, de novo, eficiência é fazer algo da maneira correta, enquanto eficácia é fazer o que é certo, o que faz mais sentido. Então, enquanto, vou dar um exemplo, imagina que você é o Wilson Bolt, o seu corpo é preparado para correr, certo? Você tem toda uma estrutura, você consegue acelerar, quando dá a largada, ninguém te pega, o seu corpo é completamente eficiente, você consegue correr da maneira correta. Só que, ao sinal de largada, se você largar para a esquerda, você errou. Então, a eficácia fala de fazer a coisa certa, o que há de mais certo para fazer nesse momento, entendeu? Então, o que há de mais certo para o Wilson Bolt fazer nesse momento é largar para frente. Se ele largar para a esquerda, ele só vai estar chegando mais rápido, de forma mais eficiente, no lugar errado. Então, eficácia, novamente, fala de direcionamento, enquanto eficiência fala de fazer algo da maneira correta. Vou dar mais um exemplo que é interessante. Imagina uma plataforma de petróleo, você tem lá seus mil barris por dia que você tem que extrair. Você precisa de eficiência, você precisa de conformidade, você precisa de um processo correndo repetitivo, então a eficiência fala muito, né, de controle e repetição, de conformidade, você precisa extrair todo aquele petróleo numa mesma cadência, com o mínimo custo possível, com o mínimo de desperdício possível. Então, você precisa ser eficiente. Essa é uma parte da questão de extrair petróleo. Mas, antes disso, eu preciso achar onde está o furo certo, onde é o lugar certo para eu furar. Eu preciso do direcionamento correto. Então, vocês podem perceber que são competências completamente diferentes e que são interdependentes. Eu não consigo ter eficácia sem ter eficiência e não consigo ter eficiência sem ter eficácia. Ou seja, não adianta nada eu ter a tecnologia para extrair um milhão de barris de petróleo por dia, você não descobrir onde é o furo, onde é o lugar correto para furar. E não adianta nada eu achar o lugar correto para furar se eu não consigo extrair. Durante um tempo, a gente teve esse problema no pré-sal, por exemplo. A gente sabia onde estava, mas não sabia tirar. Então, novamente, enquanto uma fala de direcionamento, de influenciar o ambiente para o lado da inovação, para o lado da descoberta de novos valores, a eficácia fala de inovação, fala de descobrir novos valores, enquanto a eficiência aproveita valores conhecidos que a gente já tem. Ou seja, eu estou fazendo aquilo em conformidade, mas do mesmo. É muito importante. Do outro lado, eu preciso pensar em como fazer aquilo melhor. Ou estar sempre me perguntando, será que o que eu estou fazendo agora é realmente a melhor coisa a ser feito? É uma coisa bem interessante, né? A gente tem... Vocês podem interromper, tá, Rodrigo? Podem interromper que eu... Desandar eu falo. Mas a gente tem... A gente está prestando bastante atenção aqui. É muito interessante. A diferença, ela, num primeiro momento, ela não parece ser grande, né? Mas é completamente diferente, né? É completamente diferente, complementar e você não vive, você não existe se você não tiver as duas de forma competente. Você não sobrevive no mercado. E aí, aqui eu estou falando do âmbito da empresa, do âmbito pessoal. Você pode aplicar ambidestria na sua carreira, né? Às vezes, por exemplo, quando você está ganhando um bom salário, está sendo super eficiente, mas ele não te leva para um lugar nenhum. Será que não está na hora de alguma ação de eficácia? Será que aqui é o melhor lugar onde eu poderia estar? A eficácia trata da gente realmente olhar para si mesmo, olhar para o nosso processo, olhar para os nossos produtos, olhar para o nosso dia a dia de fora, né? Uma visão sistêmica e se perguntar, né? Qual é o melhor caminho? Será que esse é o melhor caminho? Será que a gente não tem que qualificar novos valores? Será que a gente não tem que se reinventar? Eu vou dar um outro exemplo interessante aí, que vai ficar muito claro para vocês, como a gente precisa dos dois de uma forma muito palpável. Imagina que você tem um restaurante. E aí, no seu restaurante, o que você tem lá? Você tem os cozinheiros, o papel dos cozinheiros, que tem que replicar os pratos do cardápio todos os dias, inúmeras vezes, na mesma temperatura, com os mesmos ingredientes, com as mesmas técnicas, o mesmo tipo de preparo. Ou seja, a gente precisa dessa conformidade, eu preciso que esses pratos saiam, né? No que a gente chama de sustainable pace, ou seja, eu preciso ter um ritmo sustentável, né? Eu preciso ter conformidade, eu preciso ter esse tipo de controle, certo? Para que eu consiga atender os meus clientes. Legal. Agora, do lado da eficácia, no meu restaurante, quem é que está? É o chefe de cozinha. O chefe de cozinha, não interessa para ele fazer 200 pratos. O que interessa para ele é descobrir qual é o prato certo. Descobrir qual é aquela linha de cardápio que vai encantar o cliente, que vai trazer o cliente para dentro. Entendeu? É esse prato que vai trazer o cliente para dentro. E aí é necessário que eu replique esse prato, certo? Então, novamente, eu preciso dos dois. Adianta eu ter um prato de um chefe genial, super complexo, que é irreprodutível em escala? Não adianta. Adianta eu ter um restaurante que faz mil pratos por dia de comida ruim? Também não adianta. Então, eu preciso estar sempre me preocupando em ações de eficácia, que apontam para novas direções, como eu falei. A eficácia tem uma grande alavancagem de inovação, certo? É lá que você realmente cultiva, qualifica novos valores. Enquanto a eficiência tem muito baixo poder de alavancagem de inovação. E não é errado. Não quer dizer que a eficiência está errada porque ela não tem inovação. Não, porque ela não precisa de inovação. Eu estou tirando lá mil barris por dia. E está, está tudo certo. Agora, será que eu consigo tirar? Vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer uma ação de eficácia para tirar dois mil barris por dia, pelo mesmo custo, ou para tirar esses mil barris com um custo menor? Essas são as ações de eficácia. E aqui ainda vai um puxão de orelha geral aí para todos nós, tá? A gente tem um viés de eficiência, certo? A gente tem um viés de produz aí, cumpre o prazo, estamos sempre na loucura, estamos sempre querendo correr atrás, correr atrás, correr atrás de fazer tarefas. Quantas vezes a gente para para pensar no próprio processo? Entendeu? Se pergunta isso. Quantas vezes a gente tem aí uma comunicação estruturada ou um mínimo de cerimônias aí ou de estrutura dentro da nossa empresa ou até dentro da nossa vida, onde faz com que a gente pare o que a gente está fazendo e pense apenas no processo, e pense apenas no que estamos fazendo e não simplesmente fazer. A gente pode estar fazendo alguma coisa do jeito certo, legal, pode ser que não seja a coisa certa a fazer. Novamente, como o Use & Bolt, eu posso estar, se eu não me preocupar em revisitar a eficácia a todo momento, eu posso realmente estar indo para o buraco de uma maneira extremamente eficiente, mas indo para o buraco. Vou dar um case aqui para vocês de quem não pensou em eficácia no passado. É um case bem legal, que é da Kodak, né? O conceito de fotografia digital surgiu pela primeira vez na história dentro da Kodak. E na época que emergiu lá dentro, eu não conheço os detalhes da história, mas enfim, a história famosa é que na época que emergiu lá dentro, e isso foi até o borde, foi começado a falar aí para o pessoal para ver, para bater o olho nisso, como uma tendência mundial, o Borde Gros falou, não, o nosso maior faturamento é rolo de filme. Oi? Não deu a mínima. Não deu a mínima. O nosso maior faturamento é rolo de filme, você está querendo, você está me dizendo então que eu não vou mais vender filme, é isso, que agora vai caber num chip. Está aí, onde que está a Kodak hoje? Na nossa memória, né? Eu guardo com carinho alguns daqueles, e é só o que eu tenho, tem chaveiro daquilo, inclusive. Então, assim, não pensou na eficácia, não olhou para o lado, não parou e pensou, como está o mundo? E hoje em dia, ainda mais, cara, Blockbuster é a mesma coisa, não olhou, está aí, Netflix, matou, entendeu? A mesma coisa. E hoje em dia, pessoal, as mudanças acontecem a todo momento, né? A todo momento a gente tem mudança de contexto. Me permite dar só mais um exemplo? Lógico, lógico. É, numa cadeia, assim, né? Você tinha as grandes agências de viagens, né? Me falhou o nome na memória agora, o nome de uma grande agência de viagem em São Paulo, muito famosa, que fechou as portas recentemente. A Gassur e a Augusta, tinha algumas assim. Era uma das maiores, enfim. A Marchand fechou também, enfim, várias agências de viagem que foram fechando as portas por conta de situações como Groupon, Hotel Urbano e por aí vai, né? E aí, o que já dá um exemplo aí de uma mudança, né, também, nisso que você está falando. Mas ainda tem mais um degrau hoje, né? Que vem aí o Airbnb, onde popularizou ainda mais a questão do aluguel de quartos, né? Do aluguel de locais para você se hospedar. Então, já foi um passo além, né? Tem as agências de viagem, o Hotel Urbano, que popularizou as estadias em hotéis. E aí, vem agora o Airbnb, que popularizou ainda mais a hospedagem, o aluguel de quartos. Então, só para pegar esse gancho aí também de... Sim, o Uber no mesmo caminho dentro do mercado dele. O Uber também fez isso com os taxis. O que acontece, né? O caminho de eficácia, né? São novas respostas para problemas antigos. A gente sempre teve o problema de locomoção e sempre teremos. Só que a cada momento a gente tem novas respostas para isso. Vai de quem consegue se preocupar e entender e até antever esses movimentos. O WhatsApp revolucionou completamente o método de comunicação e te digo mais. A gente está desviando um pouco do assunto, mas enfim, uma ação de eficácia pura barateou a nossa vida, ajudou a nossa vida, mudou até nosso comportamento. Hoje em dia as pessoas se falam um pouco. Então, também por um lado e por outro, né? Será que foi eficaz no sentido de... Será que o WhatsApp é eficaz no sentido de aproximação das pessoas? Sendo que hoje a gente fala por texto e não mais por voz? Então, assim, são coisas a se pensar, né? A eficácia e a eficiência tem o seu lado benéfico e o seu lado maléfico. Por isso que é importante a gente ter essa sensibilidade. A gente tem um... Assim... Eficiência e eficiência são puramente contextuais. São essencialmente contextuais. Então, em cada ambiente você vai ter ações de eficiência que são necessárias e outras não recomendadas e do mesmo lado da eficácia. Entendeu? O importante é a gente ter sensibilidade de saber aonde que isso... Até onde isso nos ajuda e onde que isso começa a nos atrapalhar. Quais são os desdobramentos que a gente vai ter disso daí, entendeu? É mais ou menos isso daí. Eu acho que... Legal. Deu para entender, pessoal? Temos feedback aí sobre... Se vocês entenderam aí a diferença entre um e outro aí? Comentem aí, por favor, pessoal, com a gente. Se vocês entenderam, se vocês querem compartilhar, talvez, até algum outro exemplo sobre eficiência, eficácia, tá? Uma coisa muito bacana que quem está presente aqui costuma fazer nos eventos do Cubo, quem quiser colocar aí também, é trocar perfil de LinkedIn, trocar... Às vezes você faz parte de um grupo de WhatsApp. Quem é do Cubo do Conhecimento tem o grupo de WhatsApp do Cubo do Conhecimento. É uma comunidade muito legal de gerentes de projetos. Então, podem contar aí com a gente o perfil do LinkedIn de vocês para fazer networking. Dá para fazer networking online também. E, Fábio, me diz uma coisa. Como que dá para começar tudo isso, esse movimento todo, dentro da empresa, ou na sua equipe, na nossa equipe? Como que dá para começar isso? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É bem difícil. Como eu falei, e acho que o pessoal vai concordar com a gente, a gente tem um bias, um viés de eficiência. Cumprimento de prazo, controle, vamos fazer o processo assim mesmo, e assim por diante. Então, a gente tem, naturalmente, principalmente as grandes empresas, quanto maior é a empresa, maior é a cultura de eficiência dela. Então, você tem indicadores, você tem metas, e você precisa persegui-las, etc. Isso não está errado. Obviamente que isso não está errado, e uma empresa precisa disso. Só que, a pergunta que eu faço, será que está equilibrado em relação às ações de eficácia? Será que o nosso processo é flexível? Será que o nosso processo, ele pode ser adaptado? Será que a gente pode sugerir novas práticas? Então, a primeira coisa aí, para você começar numa empresa, é trabalhar a mindset da galera. É fazer o que a gente está fazendo exatamente agora. É fazer com que eles entrem em contato, e notem o valor que existe você usar ações de eficácia também. Então, eu acho que essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês, é ir atrás de mindset mesmo. A ambidestria, as ações de eficácia, elas têm mais abrangência, se elas forem bottom-up, que é aquela coisa que a gente chama de guerrilha, ou seja, você está lá na sua equipe, se esforçando para fazer, e top-down também. No top-down, você vai conseguir com mindset, tentando fazer com que isso chegue aos seus gerentes, ou mesmo ao C-level. A outra dica que eu dou para vocês é o seguinte, comece pequeno, faça experimentos, isso vem muito da teoria do ágil, das metodologias ágeis. Faça experimentos controlados, pequenos, faça testes, permita-se testar, dê visibilidade a esses testes, permita-se ações de eficácia em pequena escala, no ambiente controlado, onde o risco é menor. Mas faça alguma coisa. O Russel-Arcoff, aqui tem uma coisa bem interessante para fazer, porque o que acontece? Na cultura de eficiência, a cultura de eficiência pura, no sentido de controle, de gestão de recursos, aí eu estou falando da parte ruim da eficiência, de você simplesmente perseguir metas, e alocar as pessoas, e terem elas, ela inibe as pessoas, ela inibe a criatividade, as pessoas acabam tendo medo. E tem um cara que se chama Russel-Arcoff, que ele fala que existem dois tipos de erros, o erro por omissão, e o erro por ação. Numa cultura engessada, se a gente pode dizer assim, você pratica o pior dos erros, que é o erro por omissão, você não faz absolutamente nada. Então, para que eu vou querer mudar alguma coisa? Estou aqui no meu cantinho, vou lá, vou fazer meu trabalho, para que eu vou querer mudar alguma coisa aqui? Ah, está ruim? Está ruim, mas está bom. Essa é a cultura do medo, essa é a cultura do omissão. Muita gente já ouviu falar isso, certeza. O erro por ação, que é o outro tipo de erro, ele é benéfico, ele tem que ser, ele é uma das bases da cultura da eficácia, que é o empirismo, que é a tentativa e erro, que é você realmente fazer experimento controlado, testar em pequena escala, dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, para você criar um case interno. Então, a melhor forma, as duas melhores formas de você começar ações de eficiência e eficácia, principalmente de eficácia, eficiência já tem de sobra, na sua empresa, seria trabalhar mindset, em gestão, em C-level, e mesmo na empresa toda, porque tem que ser, como eu falei, uma coisa que emerge dos dois lados, de cima para baixo, de baixo para cima, e fazer experimentos controlados e pequenos, que você possa ter comprovação, você pode errar, pode ser que não dê certo, não tem problema, você tentou e aprendeu com isso, depois você vai lá e tenta de novo. Lembra que eu falei do pragmatismo? Você tem que testar, é tentativa e erro, é empírico, mas tenta com risco pequeno, é mais fácil de você ser aceito, entendeu? Desse experimento ser aceito. Sacou? Essas são as duas dicas principais que eu posso dar para quem tem uma cultura extremamente engessada e quer inserir uma cultura um pouco mais criativa, um pouco mais colaborativa, quer romper um pouco com a cultura de silos, quer entender um pouco a sua empresa de uma forma mais sistêmica, quantas empresas a gente não tem que a gente está em uma área e a nossa área tem relação com várias outras, vamos entender que a gente está sempre conectado, a gente quer defender o nosso trabalho, mas a gente depende de todos os outros e todos os outros dependem do nosso. Então, a gente tem que pensar que qualquer ação que a gente fizer na nossa equipe vai afetar o todo e pode afetar positivamente. Então, por que não começar isso? Começar esse experimento em pequena escala e criar esse case para a empresa. Eu tenho um case real que eu fiz há muito pouco tempo num cliente, que é uma ação, a gente colocou lá algumas metodologias ágeis, ações puras de eficácia e foi visto com desconfiança no começo. Então, a gente fez um projeto pequeno que durou três meses. Numa equipe pequena, nas condições ideais, a gente quis criar um case interno mesmo, exatamente como eu estou relatando para vocês. No final desse experimento de três meses, o sponsor do projeto virou para a gente e falou assim, palavra do cliente, o que vocês entregaram para a gente em três meses, a gente entrega normalmente em um ano. Acabou, está criado o case. Está criado o case. Você dá visibilidade para isso e mostra. Tanto que depois disso, a gente conseguiu uma série de outras iniciativas lá dentro. A gente conseguiu capilarizar isso. E é um método que a gente usa mesmo. A gente sempre busca, mesmo que o cara vire e fale, não, eu quero contratar vocês para colocar ágil na empresa inteira. Quando eu falo ágil, pessoal, metodologias ágeis, que são um grupo de metodologias que trabalham a favor da eficácia. Vocês podem pesquisar depois, coloca Agile ou metodologias ágeis. Mas, enfim, mesmo que ele vire para a gente e fale que quer colocar ágil na empresa inteira, a gente fala, vamos criar um case interno pequeno. Me dá aqui um projeto de uma complexidade média que você tem uma situação de colocalização com poucos fornecedores. Enfim, como eu falei, é um experimento controlado. Você vai começar pequeno. Se você quiser começar grande, você vai se queimar. Entendeu? A chance de dar errado é maior. Começa pequeno e aumenta a tua escala com o tempo. Entendeu? Quão maior for a sua empresa, mais difícil é. Mas dá para começar. Maravilha. Só fazendo um parênteses aí, Fábio, tem muitos gerentes de projetos aqui com a gente, que é PMP, que já tem certificação PMP. E uma coisa que eu ouço muito de vários palestrantes aqui, de várias pessoas convidadas aqui no Clube do Conhecimento, no Cubatox, os professores da Project Lab falam isso também, é que hoje em dia não basta ser PMP, né? Você precisa saber trabalhar com práticas ágeis, com agile. Então, pelo que eu ouço de tanta gente falando isso, eu imagino que seja por aí mesmo, né? você está dando... Sim, eu acho assim, eu fiz o... eu não sou PMP, mas fiz um curso aí baseado no PMBOK, fiz um curso de seis meses, enfim, eu conheço razoavelmente bem, high level, mas conheço o PMBOK, né? E o que dá para ver é que ele é uma ferramenta de eficiência pura. Ele é uma ferramenta de eficiência, como eu falei, ele é uma ferramenta de controle, ele é uma ferramenta de documentação, é uma ferramenta de tracking, é uma ferramenta de registro, né? Isso não está errado, mas ele tem essa parte missing, né? Quando a gente fala de agile, a gente está falando de uma outra classe de valores. Novamente, pessoal, com todo o cuidado e respeito ao PMI, não é melhor nem pior, a gente precisa dos dois. Então, o agile vai te dar linhas de... Sim, uma coisa eu não sei complementar a outra, até porque agora na nova versão do PMBOK, Fábio, o PMI colocou aí bastante coisa sobre justamente... Tem um guia, inclusive, um anexo especificamente para trabalhar com metodologias ágeis, né? Eu ia... Acho que é agora. Ele está reconhecendo isso, né? Ele está reconhecendo, né? Opa, calma aí, deixa eu fazer uma meia-culpa aqui, deixa eu reconhecer isso, né? Sim. É, o agile, agora o agile é um super trend topic aí, porque ele defende alguns valores que não são, não eram, né, vistos pelo PMBOK, né? Então, ações como, por exemplo, comunicação, trabalho em equipe, inspeção de processo, adaptação de processo, transparência, gestão visual, são um monte de técnicas, inúmeras técnicas que trabalham aí do lado da eficiência, né? Como eu falei aqui, tem três conceitos aí, uma das metodologias ágeis mais famosas aí, que é bastante usada, é o Scrum, né? Vocês já devem ter ouvido falar e quem não ouviu, vai lá, anota aí, Scrum Guide, só escreve isso no Google, Scrum Guide. É um paperzinho de 18 páginas, 20 páginas, você vai ler, vai abrir a tua cabeça. Quais são os três princípios? Inspeção, adaptação e transparência. Entendeu? Então, ele pega nisso, né? Nada mais é do que melhoria contínua. Só para a gente notar, Fábio, inspeção, adaptação e transparência. Transparência. São os três pilares do Scrum. Então, todas as ações do Scrum são voltadas a estabelecer uma comunicação estruturada, como é que você estrutura uma comunicação, como é que você coloca as pessoas na mesma página, como é que você dá transparência para a Stakeholder, por exemplo, entendeu? Como é que você traz o cliente para o teu modelo, para perto de você. Então, em gestão tradicional de projetos, você tem em geral waterfall, né? Você tem aquela coisa que o cara te pediu uma coisa, te deu um cronograma e você vai lá, rala e entrega para ele. O ágil, ele prega uma... A grande pegada do ágil, muito mais do que rápido, ele dá essa ideia de ser, de que o ágil é rápido, mas é uma ideia completamente errônea. O ágil, o principal mindset do ágil é que ele, a percepção do valor de um projeto gerenciado de forma ágil pelo lado do cliente é muito maior. O cliente vai perceber mais valor. Por que isso? Porque você vai trazer o cliente para a tua equipe. Você vai fazer com que ele partilhe das suas dores, dos seus sucessos, dos seus entraves, dos seus impedimentos, de forma que ele vai de alguma forma partilhar essa responsabilidade. Ele vai entender o que está acontecendo. A gente sabe, pessoal, que eu adoro a frase do Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco no nariz. Ou uma outra que é ótima também. O planejamento não serve para nada. Só que sem ele é bem pior. Enfim, a gente sabe que os planos sofrem interações. O ágil vai te dar a resposta rápida à mudança. Vai fazer com que você se adapte mais fortemente, mais rapidamente às mudanças e inclusive preveja mudanças também. E que o cliente vai estar sempre perto de você nisso. Não é um silo separado. Vocês são uma equipe só. É flat. Como é que eu entendo o ágil, entre outras coisas? Isso é bem legal. Eu entendo o ágil como, enfim, você tem a sua equipe de projetos, você tem os seus stakeholders, você tem os seus fornecedores, os seus parceiros, enfim, toda aquela cadeia. Isso, pessoal, é uma equipe. Onde o teu cliente também é parte da equipe. Por que ele é parte da tua equipe? Porque ele está no mesmo objetivo. Você precisa do projeto pronto para você pegar mais um. Ele precisa do projeto pronto para o uso dele. O objetivo de vocês é comum. A única questão aqui é que vocês têm papéis diferentes, funções diferentes, mas o objetivo é comum. Entendeu? Vocês têm que fazer isso girar. Então, por que não trazer? Por que essa distância entre cliente e fornecedor? Então, o ágil, ele prega isso. A percepção de valor pelo lado do cliente é muito maior. São essas coisas, essas ações aí de eficácia que isso vai reduzir o estresse. Enfim, tem um monte de benefícios aí que isso vai trazer para a gente ao longo do tempo. Responde a pergunta aí, Rodrigo? Com certeza. Tem gente, o pessoal já está dizendo aqui, o Cacá está dizendo mais claro, impossível. Olha, eu vou até emendar aqui uma pergunta da Fernanda que é o que a gente ia falar aqui agora também. Vamos fazer free form aí. O que vier vindo, a gente fala. Como medir a aplicação disso? Se tem uma ferramenta, inclusive, para poder medir a eficiência e eficácia? Cara, aqui tem assim, tem duzentas ferramentas, né? Na verdade, o que acontece? O ágil... Você diz para a gente de onde você é, Fernanda, de onde você é, por favor, tá? Mas, olha lá, Fábio. Legal. Cara, basicamente, a resposta está na sua pergunta, tá? Existe um princípio ágil que fala assim, essa é outra frase para vocês decorarem, pessoal. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Grava isso na cabeça, entendeu? O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Vou dar um exemplo claro. Você fez uma prova, aí você falou, acho que eu fui bem na prova, fui bem na prova, fui bem sim, estou confiante. Aí chega a tua nota 2. Essa é a métrica. O teu achar não vale nada. Entendeu? Enquanto você não tiver uma métrica medindo as suas ações de eficácia ou de eficiência, tá, pessoal? Métrica serve para tudo. Por que eu bato em cima de métrica? Porque métrica, primeiro que existem inúmeras métricas. Métricas dá para falar um ano sobre métricas, eu não conheço todas, obviamente. Então, como eu falei, métrica é tudo que pode ser metrificado, que pode ser transformado em números. Simples assim. Se eu tenho duas, se eu tenho uma lapiseira aqui, isso é uma métrica. Eu sei quantas lapiseiras eu tenho, e assim por diante. É simples, não tem segredo. Tem métricas mais complexas e métricas mais simples, tá? Então, vou dar um exemplo para você, Fernanda. Basicamente, baseado nesse princípio, né, de que nada que pode ser, que não tem a métrica, não pode ser melhorado, a primeira coisa é você, beleza, o que eu quero medir? Primeiro de tudo, vamos supor que você vai, vou dar um exemplo qualquer aqui. Eu estou com um projeto X aqui, eu quero medir, sei lá, o quanto que o paralelismo das minhas tarefas gera de arrasto no fluxo do meu projeto, por exemplo, ou o tanto que o handoff gera de arrasto. Não interessa o que eu queira medir, o importante é medir, o importante é você ter a sensibilidade de, no teu contexto, e é contextual, tá? Eu não consigo, eu só consigo te dar exemplos, eu não consigo entrar aí no teu projeto, no teu contexto, de dizer qual métrica que você tem que usar, mas basicamente, você mede como está hoje, qual é o seu comportamento hoje, você sempre vai partir de como a coisa está hoje, e aí você vai criar essa métrica, aplicar essa métrica, entender como isso está hoje, tá? Providenciar uma resposta, uma ação de eficácia, qualquer, como eu te falei, é contextual, deixar isso girando, esse experimento girando, e medir de novo. Então, isso é o que a gente chama de evolução empírica, é um ciclo de feedback, eu tenho uma métrica, eu vou dar um contexto aqui de gerenciamento de projeto de software, todo mundo sabe que é bug, né? Então, vamos lá, eu tenho muitos bugs no meu QA, eu preciso, o que é muitos? Eu preciso saber quantos são, legal, vou saber quantos são, vou entender, vou fazer um drill down nisso daí, vou entender, vou providenciar uma resposta, fazer o meu experimento rápido, certo? E vou tirar uma métrica, se resolveu o problema, eu reforço esse ciclo, se não resolveu, eu mudo de direção, vou voltar no exemplo dessa empresa que eu falei para vocês, qual foi a métrica aí do nosso sponsor? O que vocês entregaram em três meses, a gente entrega em um ano, eles deram um volume de trabalho para a gente em um ano, e falaram, beleza, vamos rodar o ágil aí, então o segredo é métrica, mede do jeito que está hoje, pesquise métricas, vá atrás de métricas, por que que eu bato em métricas? Porque eu já passei por alguns mercados, e o que a gente tem aí, o que a gente chama de métrica, na maioria dos mercados se resume a metas, a resultado, isso é o que se chama de métrica, mas não existe métrica de qualidade, métrica de desempenho, certo? Métrica de performance, em geral, e quando você não tem métrica, você vira interpretativo, o bom da métrica é que realmente ela não mente, o número não mente, não é interpretativo, não é um argumento, é um número, então o segredo aí, seja qual for o seu contexto, estuda o seu contexto, cria uma forma de medir o comportamento atual dele, providencia esse experimento, providencia a mudança que você quer testar numa escala pequena, e mede de novo, e avalia esse comportamento ao longo do tempo, ou seja, é um ciclo de evolução empírica, sacou? É mais ou menos aí para início, tá pessoal? A gente tem 10 anos de métrica para falar aqui, se deixar, mas a palavra que fica na cabeça é você realmente ser métrica addicted, não tem jeito, entendeu? É isso. Maravilha, Fábio, maravilha. Olha, Marluce dizendo aqui, bons exemplos, o Cléssio dizendo que é uma sugestão de palestra sobre inovação, Cléssio, os assinantes do Cubo do Conhecimento já está disponível lá no portal do Cubo, uma palestra muito legal com a Lince Tiengo e com o Roberto Pons sobre futuro, inovação e agilidade. Eu acho que vai casar exatamente com o que você está falando aí e vai complementar muito do que o Fábio também está comentando aqui com a gente hoje, tá? Futura inovação e agilidade, procura lá no portal do Cubo do Conhecimento só para quem é assinante, tá bom? O Luiz está dizendo, excelente, o mais difícil, como o Fábio falou, é conseguir equilibrar a eficiência e a eficácia, né? É o mais difícil. Isso, é o mais difícil, né? A Sheila está pedindo aqui o acesso ao grupo de WhatsApp do Cubo do Conhecimento, eu já sei que a Sheila é assinante do Cubo, ela já vai estar no nosso grupo lá também, Cléssio novamente dizendo do exemplo da Kodak, perfeito, a Carolina... É triste, né Cléssio? É triste, mas é o que é, não olhou para o futuro, amiga, não viu mudando, não respondeu rapidamente a mudança, virou blockbuster, cara, blockbuster, né? Aqui no Brasil virou americanas.com e virou nada depois. É isso. É, olhou para o futuro, não percebeu a inovação e não teve agilidade. A Carolina também lembrando aqui que o PMBOK já vem com uma visão ágil agora, a Carolina também dizendo que o Scrum e PMBOK funcionam muito bem juntos, funcionam mesmo, né Fábio? Sim, não, então, como eu falei pessoal, não existe nenhum preconceito, a gente precisa dos dois, um vive sem o outro. Tem um conceito aqui também pessoal, que a gente desenvolve muito na nossa equipe, que é gestão pragmática. O que a gente tem? Primeiro de tudo, pessoal, não existe caixa mágica que resolva todos os problemas, não existe uma toolbox mágica. O que existe é o seguinte, é uma caixa de ferramentas, então você tem lá o Scrum, o XP, o Kanban, o Kanban serve para tudo, pesquisa em Kanban, gestão visual, palavra-chave para hoje também. Gestão visual, é um outro assunto gigantesco que vai mudar a vida de vocês, gestão visual, muda tudo, dashboards, Kanban, enfim, a gente tem uma coleção de ferramentas, na nossa caixa de ferramentas, então o que a gente tem que ter a sensibilidade de analisar o nosso contexto e saber o que usar. então tem hora, e quando eu falo equilibrado, pessoal, não é 50% a 50%, tá? Tem dia que eu vou precisar ser totalmente controle, totalmente eficiente, tem dia que eu vou precisar jogar para o lado da eficácia, eu preciso fazer alguma coisa nova. Então essa é a sensibilidade, é um pouco mais difícil até, se ainda fosse meia a meio, você dividia o teu dia em dois e resolvia, não é assim. Você precisa olhar, você precisa ter uma visão realmente sistêmica, outro mantra, da gestão de projeto, visão sistêmica ou visão holística, entendeu? Entender o seu sistema como um todo. Vale aqui, pessoal, vou falar só um pouquinho de, a gente fez um combinado eu e o Rodrigo e já mudou tudo, mas para o lado positivo, eu também falo para caramba, então vamos que vamos. Pessoal, enxerguem o seu, a sua equipe, ou o seu projeto, ou a sua empresa, ou a sua vida como um sistema. O que é um sistema? Nada mais é do que, de um lado você tem uma entrada, um input, e do outro lado você tem uma saída, um output, certo? Simples assim, alguma coisa entra no teu sistema e uma outra coisa sai do seu sistema. O que você tem aqui no meio, pessoal? Elementos, seja pessoas, máquinas, processos e interações entre esses elementos. Então, como eu falei, a cada pecinha que eu movimentar dentro do meu sistema, eu vou interferir no todo. não adianta mais pensar como se, ah, não, o pessoal de compras me ferrou. Cara, não tem jeito, vocês têm que se juntar e conversar com todo mundo, não tem como. O que eu mais ouço aqui, quando eu vou consultar, é que, beleza, dentro da equipe a gente consegue resolver bem, o problema está fora. Beleza, as áreas não se conversam. Você tem concorrência de ego, você tem fogueira de vaidade, você tem um monte de mindset errado, que faz com que você não consiga estabelecer visão sistêmica. Cada um se defendendo, isso é a cultura do medo, é a cultura da omissão. Enquanto a gente tem que, naturalmente, se envolver, tenta entender a tua esteira como um sistema e o que as interações entre os pontos que estão no meio dela interferem no todo. Quanto que o teu trabalho interfere no trabalho do seu colega? A gente está sempre recebendo alguma coisa de alguém e enviando alguma coisa para alguém, sempre, inevitavelmente. Como eu estou fazendo com vocês agora, eu estou enviando alguma coisa para vocês, estou recebendo alguma coisa de vocês e a vida é isso, a gente está sempre conectado. Então, essa cultura de sílula tem que ser pulverizada, não tem jeito. Certo? Ótimo. Olha, a Fernanda está aqui agradecendo a sua resposta, o Rubens está dizendo ótimo, muito claro, o Guilherme, ótimos esclarecimentos, o Kaká também está fazendo um outro comentário aqui, a Kaká, é Kaká, diz para a gente aí o seu nome, Kaká, ou é apelido, está falando do BSC, do Balance Scorecard, que é baseado nisso, com os indicadores que são as bases da medição. aqui a Caroline falou umas coisas legais aqui, ela falou de muita coisa que a gente já falou aqui, o Trello, o Trello nada mais é do que um Kanban, gestão visual, quando eu falo de gestão visual, do Kanban, eu acho legal, o Trello ele pode ser usado como um Kanbanzinho, só como ela falou aqui, eu achei interessante falar, a gente usa muito, como se fosse o Trello, a gente fala Kanban, mas Kanban não é só o quadro pessoal, Kanban é toda uma teoria, também dá para estudar isso, a gente usa na parede, a gente usa ele visível, a visibilidade é uma ferramenta muito boa para eficácia e eficiência ao mesmo tempo, traz a resposta rápida, então você tendo o seu fluxo de trabalho na parede, dizendo a todo momento onde você está e aonde você tem que ir, é muito importante, aí ela falou aqui de outros, o Mind Mapping, bastante importante para você se organizar, fazer um Roadmap, aí do teu produto, o Gantt também, o Gantt é outro que pode ser usado para o bem e para o mal, eu tenho reservas em relação ao Gantt, mas eu acho que o Gantt ele é muito usado na gestão tradicional de projetos como um deadline, e eu não enxergo o Gantt como um deadline, eu acho que ele é um guia, mas que não dá para ser cravado em pedra, mas enfim, isso também é uma outra discussão, mas todas essas ferramentas elas são complementares, vou dar mais um exemplo, eu faço o gerenciamento de projetos de software atualmente, no começo do projeto onde a gente não tem um escopo conhecido, esse é um grande ponto do gerenciamento de projeto desse software em específico, que no começo dos projetos em geral você não tem um escopo conhecido, é meio louco pensar isso, como é que você vai pôr o escopo desconhecido no Gantt? Você não põe, você gerencia de outra forma, do meio por fim do projeto onde a gente começa a descobrir, começou a descobrir que o escopo é conhecido, todo o escopo já está conhecido, aí a gente enfiou o Gantt, a gente conhece o escopo no sentido geral e ele funciona como um guia para a gente, não como um marco, um milestone cravado em pedra de que tem que ser esse dia, então enfim, como eu falei, é gestão pragmática, é saber usar as ferramentas a seu favor, certo? O que mais, Rodrigo? Filha, olha, o pessoal está com a minha gente, está chegando aqui no final, já sei que o papo está bom, a Carolina está até dizendo aqui que daria mais umas 30 horas de bate-papo. Dá mesmo, Carolina, dá mesmo. Uma boa notícia é que vem novidade por aí, em 2018, o Project Lab está preparando um programa de treinamentos em agile, muito bacana, não vou adiantar muita coisa, vem muita novidade por aí, tá bom? Fiquem ligados nas redes sociais da Project Lab, que vem muita coisa legal por aí. Só para a gente terminar, pessoal, deixa eu pulo aqui, alguém falou, o Paulo está dizendo, não esqueça da Xerox, que não viu a inovação passar. A Xerox é ótima também, é um outro case que eu dou, hoje ela virou fotocopiadora, no máximo, sei lá, nem sei se mais existe isso. Ou não virou nada também. A Xerox é outro, eu falei da Xerox hoje, aliás, no treinamento que eu dei hoje. É um outro belo case, sem dúvida. Pessoal, só para finalizar, desculpa se eu te cortei, Rodrigo, eu deixei meu LinkedIn aí para vocês, pode adicionar aí, vamos conversando, tá? Maravilha, linkedin.com, barra, in, barra, fabio, torre, zoom, barra, in, barra, fabio, torre, zoom, legal. Sigam a Project Lab também no Facebook, no Instagram, tem gente aí perguntando também sobre treinamento PMP, o PMBOK vai virar agora no dia 25, o exame PMP vai mudar agora no dia 25 de março, em uma correria, as turmas de PMPs da Project Lab estão cheias, tanto as online ao vivo, se você não está no Rio ou São Paulo, faz o online ao vivo com a gente, tá? Então, entre em contato com a gente amanhã, pelo e-mail, ou por e-mail, ou por telefone, ou pelo chat, tá? Lá, entra lá no nosso site, chama a gente lá no chat, que a gente pode conversar aí sobre, ajudar vocês aí a fazerem um preparatório PMP, ainda na quinta edição, para vocês se tornarem PMPs na quinta edição. A Project Lab tem a certificação, um preparatório para a certificação ASF, né, da Agile Scrum Foundation, então, se você tiver mais interesse em saber mais detalhes sobre a certificação ASF, entre em contato com a gente amanhã também. A gente também tem um treinamento online da Rita Mulqueir, sobre a certificação ACP, que prepara para a certificação ACP do PMI, então, é só acessar lá projectlab.com.br, que você tem todos os detalhes sobre essas certificações, se tiver alguma dúvida, chama a gente no chat, tá? Quer rever essa palestra do Fábio Torres? Quer assistir o que o Fábio Torres falou no Cubotox em São Paulo? Foi sobre o que mesmo que você falou em São Paulo, Fábio? São Paulo, eu fiz um talkzinho bem diferente, bem fora da caixa, que foi sobre criatividade, cara, eu, basicamente, eu defendo lá, eu desmistifico a criatividade como um dom, né, a gente acha que criatividade é aquela coisa, é uma entidade quase inalcançável, né, que é um privilégio de poucos, e, na verdade, eu desmistifico isso e mostro uma técnica muito prática mesmo, uma técnica simples e prática, provando pra você que você já é criativo, mesmo sem perceber. A questão aqui é exercitar, né, como qualquer músculo, a criatividade, tô falando em analogia, tá, pessoal? A criatividade não é um músculo, mas, enfim, ela precisa ser exercitada, se ela não for exercitada, ela vai ficar atrofiada, você vai acabar usando a sua criatividade sem perceber no seu dia a dia. Então, eu falo um pouco sobre criatividade e como explorar, como descobrir, como melhorar aí o teu potencial criativo pro seu dia a dia. Ela é específica sobre criatividade, que eu acho que é um assunto que permeia aí qualquer, ele é completamente agnóstico também, né, permeia qualquer situação. Você tem que ser criativo, é a nossa única saída, pessoal. Um dia vai chegar a singularidade, os computadores vão ser mais inteligentes que a gente, e a criatividade vai salvar a gente, pessoal. É isso. Sem dúvida nenhuma, Fábio. Olha, então, se você quiser assistir essa palestra sobre criatividade pro Fábio no Cubotox, é só assinar o Cubotox, que os assinantes já estão disponíveis lá. O Fábio também faz parte do nosso Cubotox. O nosso Cubotox. A Caroline, olha, Caroline, tem curso online sim, tá? Tem online gravado, tem online ao vivo, tem online sim. Então, pra você que é de Santarém, no Pará, e pra todo o Pará, nós estivemos em Belém, agora há pouco tempo, dando um treinamento de agile numa empresa no Pará. Então, foi muito legal. Então, tem treinamento sim, presencial, online gravado, e online ao vivo. Tá bom, Carol? Bem, pessoal, Fábio, eu quero te agradecer, agradecer aí o seu tempo, agradecer a essa riqueza de conhecimento que você trouxe, que você compartilhou pra gente aí em alguns minutos, online aqui com pessoas, a gente tá vendo aí de todos os cantos do Brasil e até mesmo de fora. Tem gente que vem de vários cantos aí do mundo todo. E muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. seja mais uma vez, volte sempre ao Cubo do Conhecimento, tá bom? Eu que agradeço aí, pessoal, Rodrigo, aí pela oportunidade. Tô vendo aqui o pessoal agradecendo aqui, Luiz já me puxou lá no LinkedIn, eu vi aqui, já tô com o LinkedIn na outra aba, aí já tem seis pessoas. Façam isso, me acessem, a gente tá aqui pra trocar conhecimento, tá? Se quiser que eu dê a palestra também lá onde vocês quiserem, eu posso dar também. Então, eu agradeço a todo mundo que entrou, sala cheia, 37 pessoas, bem legal mesmo. Obrigado pela oportunidade, vamos em frente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Acessem cubodeconhecimento.com.br. Ah, se você é do Rio de Janeiro, dia 13 de dezembro, quarta-feira da semana que vem, às 19 horas, Cuba Talks, no Rio de Janeiro. Três palestras imperdíveis, tem oficina, workshop na parte da tarde também, acessa lá, cubodeconhecimento.com.br, dia 13 de dezembro, no Rio de Janeiro. Assinante do Cuba do Conhecimento, tem várias vantagens lá pra poder participar desse Cuba Talks. Tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima, e tchau, tchau. Um abraço, Fábio. Obrigado, abraço a todos aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.